E aí galera, no vídeo eu estou para mais um vídeo, eu vou te mostrar o resultado do sorteio de 300 robôs, vocês, vocês esperaram muito por esse dia, que eu sei, que vocês estavam comentando muito lá na comunidade, que dia ia ser o resultado, que dia ia ser o resultado, cala pelo amor de Deus. E eu desejei boa sorte a todos, de coração, e gente, já temos o resultado. Só para vocês terem uma noção, nós tivemos que sortear 5 vezes, porque estava entrando mais pessoas e mais pessoas, então resolvemos sortear agora, de novo, que no total deu 5 vezes, para a gente fazer certinho e colocar todas as pessoas, porque toda hora chega gente nova no sorteio e participou mais de 300 pessoas. É, foi quase 300 pessoas que participaram, não mais, foi mais gente, foi mais. Então, se você não ganhou, não se preocupe que terá outros sorteios aqui no canal, porque aqui no canal eu faço sorteio toda semana, de robôs, em live, em vídeo. Então você vai poder ganhar robôs, tipo, quantas vezes você quiser participar, você pode, tá, porque não vai ter só esse sorteio. Então, vamos lá para o resultado, mas antes, não fiquem tristes se você não ganhou, mas se você ganhou e seguiu todas as regrinhas aqui do canal e tal, se está certinho, ok. Então, vamos lá para o resultado. E quem ganhou foi a Dorby by Sofie. Parabéns, linda, você merece muito, muito, muito mesmo. Eu sei que você é o seu sonho em ter robôs, como muitas pessoas que participaram desse vídeo, desse sorteio, queria muito ter robôs. Mas se você não ganhou, não se esqueça que eu faço sorteio de robôs toda semana. Então, entre lá no meu grupo do Roblox e me sigam no Roblox, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E entre o meu novo grupo do Discord, que o link também está na descrição do vídeo. E por precaução, se der algum erro, está todo o nome também do lado do link, ok. Então, entrei lá, porque eu vou fazer várias calls com vocês, vídeos, ligações. Então, é isso. Antes de acabar aqui o vídeo, eu falo para vocês comprarem minha roupinha nova do canal. Já está no meu grupo do Roblox, ok. Já coloquei ela lá no meu grupo. Ela custa apenas 7 robôs, então comprem, se vocês tiverem. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like para apoiar aqui o canal. E se inscreva, porque nós estamos 1 a 3 mil inscritos. Me sigam nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Todos os links e nomes. Me sigam no Roblox. Entre no meu grupo do Roblox. E é isso. Bye. Ah, e para quem ganhou, foi a Derby by Sophie. Já está tudo certinho. Os Robux vão ser entregues para você amanhã, ok. Tchau. 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 Tchau.